Eu conheci o quadro através de um amigo meu, ele também queria ITA na época, e ele me falou, pô cara, tem um curso online que é focado no ITA e tal, e parece muito bom e tal, vamos ver como que é. E aí foi onde que eu procurei saber, procurei pesquisar, era um curso online, era muito acessível pra mim na época, ele era focado no curso que eu queria, então o quadro apareceu ali naquele momento e foi uma melhor opção pra mim, era tudo que eu precisava ali naquele momento. Fazia todas as listas, fazia todos os simulados, escrevia ali no fórum e tal, e pouco tempo depois os monitores me respondiam, era onde eu tirava todas as minhas dúvidas na época, caso eu não entendesse eu perguntava de novo e eles me respondiam, até mesmo em redação eu falei pro meu namorado hoje que chegou no fim do ano que eu fiz o curso do quadro mesmo, acho que foi minha primeira nota 9, alguma coisa de redação. Te dá muita confiança que em algum momento você vai conseguir, você tá sempre se aproximando do que você quer.